A galera do The Best Buken, galera, a cruza do ano, a cruza do século, galera Ah, meu Deus do céu, de um lado, de um lado, Trippi, o nosso moleque, filho de Ken, do King Wonka, galera Do outro lado, Ken, Zara, Zara, filho de Ken, do Gotenks, os Pi, do Mundo Monster, dos Trililac, galera É a base mais bonita que tem, tá chegando o The Best Buken, os filhotes Primeira escolha de marcha, já está vendida Segunda escolha, primeira escolha de fêmea, vendida Segunda escolha de fêmea, vendida Temos ainda algumas escolhas disponíveis Venha você também pro The Best Abraço